o salve galera sejam bem-vindos estou fazendo esse vídeo aqui para testar né o microsoft cleric busque e que que é o cleric busque galera são recursos que chegou tem pouco tempo na xcloud tá para vocês acessarem o cleric busque vocês vão ter que baixar o microsoft edge canary certo é o único que por enquanto tem retém suporte ao claret busque certo e o que que seria esse cleric busque o claret busque é uma ferramenta que melhora e muito a qualidade dos jogos através do streaming né vocês sabem que por se tratar de streaming qualidade dos jogos nem sempre vai ser a como é no console né porque é um vídeo basicamente está jogando um vídeo né e o cleric busque ele visa melhorar a qualidade da imagem para se aproximar o máximo possível da experiência que você tem no do seu console certo então eu já baixei aqui o microsoft canary tá e eu vou testando em alguns jogos tá bom o cleric busque e sim tem uma melhoria a perceptível né no 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 jogo vamos lá vamos começar pelo gears o que é o que é o ultimate né primeiro só baixar o volume um pouquinho para não ficar muito alto só um momentinho galera eu deveria ter feito isso antes mas enfim vamos abaixar o volume um pouquinho aqui do microsoft edge para não ficar muito alto beleza então galera vamos lá como que se ativa o microsoft claret busque vocês vão baixar o microsoft edge canary tá depois é só você iniciar o o xcloud beleza e vocês vão abrir um jogo e vão nessa opção aqui ó a mais ação certo aqui em cima nos três pontinhos aqui você vai ter várias opções e você vai ter o claret busque certo que tá desativado nesse exato momento mas eu vou ativar agora e vocês vão ver que vai dar uma diferença ou viram olha claret busque está ativado necessário momento e você consegue perceber que a imagem deu uma melhorada não vou falar que foi uma melhora absurda mas foi uma melhora né vou desativar ele agora nesse momento ó desativou o claret busque ativei o claret busque então vamos jogar um pouquinho primeiro vamos jogar com o claret busque desativado né vamos lá nós temos duas opções nós podemos voltar do jeito que eu vim através das quartas de guarda precisa de tempo mas é seguro ou nós podemos ir através dos blocos de prisão e chegar certo para o claret busque agora vamos ver se melhor um pouco o cara a melhora já é no meu ponto de vista que olhando no monitor é perceptível é o jogo ele ele realmente ele fica com uma qualidade melhor do que estaria se não tivesse ser o claret busque vou deixar o claret busque ativo e e vamos embora vamos testar o gears e os outros joguinhos aí também o cara a resposta do galera a qualidade cara é muito boa mano muito boa na moral vou desativar o claret busque vamos ver como é que fica cara é perceptível que você perde muita qualidade ao desativar o claret busque vamos ativar o claret busque de novo agora tal olha a diferença a qualidade está muito próximo do console galera muito próximo cara para ser sincero para vocês aqui eu não sei se dá para dizer entendeu assim se botar lado a lado eu não sei se é possível dizer que isso aqui está no streaming ou está no console vamos lá vamos ver um pouquinho a gente tem que fazer o que é 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 a galera vou falar por mim tá eu vou desativar a Clarity Boost. Vamos ver como é que vai ficar. Desativando. E ativando de novo. Desativando. E ativando de novo. Vocês perceberam que o jogo ficou um pouco mais nítido, né? Eu vou falar por mim, rapaziada. A experiência... A experiência que eu tô tendo aqui, jogando através de um vídeo, obviamente, é uma experiência bem próxima de um Xbox One Fat. Entendeu? O que não é uma experiência ruim, na minha opinião. É uma experiência boa. É uma experiência padrão. Certo? E pra quem... É aquilo que eu falei, né? Pra quem não tem um console, ter essa experiência vai ser fantástico, né? E o... Funciona muito bem, cara. Funciona muito bem mesmo. A resposta do... Do comando é preciso, né? A qualidade tá muito boa. Eu vou desativar de novo aqui o Clarity Boost pra gente ver... Como que vai ficar. Deixa eu botar uma cena boa aqui. Vamos desativar. Desativado. Clarity Boost. Eu noto aqui, não sei se vocês vão notar aí, mas eu noto aqui que... A questão da qualidade fica um pouco mais borradinho, né? E quando você ativa o Clarity Boost, ele melhora a qualidade da imagem. Ela fica menos borrada. Ela fica mais nítida. Certo? Certo? Cara, eu achei uma... A qualidade eu achei muito boa. Muito boa mesmo. Não achei algo ruim. Acho que é uma qualidade muito satisfatória. Principalmente se você pensa em jogar numa TV, né? Tipo assim, você vai jogar distante da tela, você praticamente não vai ter nenhuma... Não vai ter um... Não vai perder nada, né? Com um console se você jogar à distância, né? Porque você só percebe a questão da baixa resolução, entendeu? Se você tá próximo da TV. Pra quem tem olhos treinados, pra quem tá muito ambientado nesse universo que a gente vive dos videogames, é bem fácil de perceber, né? De mudanças e coisa e tal. Mas pra um cara que, pô, tá começando agora e tal, o cara não percebe não. O cara nem liga. Fantástico, cara. Muito bom. Muito bom mesmo esse... Planet Boost, né? Muito em breve. Ele vai estar disponível pra todas as regiões que possuem o... O Xcloud. Tá? Por enquanto, você só consegue acessar ele em caráter de teste, né? Mas, se vocês quiserem já ir jogando assim, baixem o Microsoft Canary, certo? E façam teste vocês mesmo. Beleza? Então é isso, galera. Esse era o videozinho aí. Agradeço aí a participação de todos. Peço que vocês deixem um like. É nóis. Valeu. Fui.